Bom dia, você que acompanha o site Amazonas Atual, a nossa equipe está nesse momento aqui na Avenida Efigênio Salles, onde uma carreta tombou. Nós vamos conversar agora com o motorista. Essa carreta tombou por volta de 9h15 da manhã e já está um congestionamento bem grande aqui. As imagens são do ebsidegrafista Murilo Rodrigues, que vocês acompanham. Por volta de 9h15 esse acidente aqui aconteceu. Nós vamos falar agora com o motorista que estava dirigindo a carreta. Na hora do acidente, o nome dele é Enos, ele ainda está aqui, ele está ferido, mas já foi atendido também pelo SAMU. Bom dia, você que acompanha o site Amazonas Atual, nós estamos nesse momento na Avenida Efigênio Salles, onde uma carreta tombou e está causando um congestionamento aqui enorme. Vocês estão acompanhando as imagens do ebsidegrafista Murilo Rodrigues. Nós vamos conversar com o motorista, o Enos, ele ainda está aqui. Ele estava dirigindo no momento do acidente. E aí eu queria que você me explicasse como foi o que aconteceu para essa carreta tombar. O que aconteceu é porque essa via, ela é desnivelada para o lado direito. E eu estou com a carga com 27 aneladas de cerâmica. E nesse ponto aqui o contêiner virou. Quando eu virei essa curvinha aqui, o contêiner virou e não teve outra situação. Entendi. E o senhor ficou ferido? Como é que foi? Foi graças a Deus, em primeiro lugar. Porque todos veem lá aquele pilar, bateu na cabine onde eu estava, mas Deus me livrou e eu estou vivo. E agora, o que vai acontecer? E agora os procedimentos, a empresa a qual eu sou agregado, vai tomar os procedimentos seguros, remoção. E eu estou no aguardo. Há quanto tempo o senhor trabalha como motorista? Como motorista, há mais de três anos. E dirigindo carreta? Há mais de três. Como autônomo, eu vou para três. Mas como carteira assinada, eu trabalhei três anos e sete meses, então dá seis anos e sete meses. O senhor já tinha passado por uma situação dessa? Já, já tive sim. Já tive um tombamento pela empresa a qual eu trabalhava antigamente. Eu tomei com a carga de sal. Condição da via também, porque a via tinha água. Ele aquaplanou, porque um carro pequeno entrou na minha frente, e como o maior tem que proteger o pequeno, eu voltei para a direita, onde estava a água, aquaplanou e tombou lá no calçadão, na carga de sal. E o procedimento, a seguradora vem, remove, é isso que acontece. E a quem que o senhor culpa, assim, por esse acidente? A quem ocupa é a engenharia que criou essa pista aqui, que há anos que vem tombando aqui. Eu não sou o primeiro a tombar, eu não sou o primeiro a tombar aqui, ó. E não ajeito, não conserto isso aqui. Será que é falta de dinheiro? O que que está acontecendo? Porque há anos, troca de governo, sai governo, troca prefeito, e a via continua torta, desnivelada, e nós, carreteiros, precisamos de ganhar nosso dinheiro, nosso sustento. E, graças a Deus, felizmente, mas se eu tivesse perdido a minha vida, a culpa era de quem? Era minha culpa, que todo mundo... Seis horas da manhã eu saio de casa. Será que eu saio de casa para abatar alguém? Para derrubar alguma carga? Mas as pessoas que não dirigem, que não têm conhecimento, falam que nós somos irresponsáveis, que nós andamos drogados. Como é que anda drogado? Se a gente faz o teste toxicológico, como é que carreteiro anda drogado? Então, pela minoria, generaliza tudo. Mas, graças a Deus, estou vivo. Muito obrigada, viu, Enos? Eu espero que você fique bem, que você se recupere e seja atendido. Obrigada. Para o Murilo, para a gente mostrar aqui as imagens dessa carreta. A apresentação do epsinografista Murilo Rodrigues, que tombou aqui na Avenida Efigênio Salles. 15h da manhã, tentando agilizar, né, o que ficou... Eu acho que esse acidente aconteceu aqui na Avenida Efigênio Salles. Você que já está compartilhando, você que já está ligadinho, aqui conosco. As imagens que vocês acompanham nesse momento é do epsinografista Murilo Rodrigues. Vocês veem que a carreta tombou, quase, quase pegou aqui no muro da residência, da frente. O poste realmente fez um estrago aqui na calçada, né? Por sorte, esse poste não caiu também, não foi comprometido. A gente vê que o estrago foi um pouco complicado aqui na... Vocês ouviram o motorista da carreta, que falou com a gente, o Enos. Ele, que já dirige há três anos. Já tinha passado por uma situação assim. Mas, quando a gente perguntou dele a quem ele culpa, né? De quem seria a responsabilidade desse acidente, ele disse que seriam os engenheiros dessa avenida e também as autoridades, né, que não arrumam, segundo ele, essa avenida desnivelada. Essa avenida, ela realmente causa tombamentos. Ele disse que não era o primeiro, também não seria o último, justamente por conta desse desinvelamento dessa avenida aqui. E por conta disso, o trânsito aqui está muito complicado. Vocês acompanham as imagens? Existem alguns policiais. O IMMU não está aqui, mas alguns policiais estão tentando controlar o fluxo dos carros que passam aqui pela avenida. Eu e o Murilo Rodrigues, nós vamos continuar por aqui acompanhando essa situação. Você sabe mais sobre isso no site Amazonas Atual, o seu jornal online. Até a próxima.